O Salão do Automóvel deste ano registrou uma das participações mais marcantes da Ford com a apresentação de importantes atrações em termos de produtos, veículos especiais e conceitos. A nova linha Ford de carro BN9 é formada pelas versões básica e imagem 1.0 e série X1.3. Com o lançamento da versão V6 do model, a Ford procedeu a um realinhamento da linha model. Com o moderno design, três alternativas de motorização, diferentes comprimentos de cação e distância entre eles, além das duas versões diferentes, cabine dupla e cabine simples, a Ford vai estabelecer um novo padrão para o segmento de ficar do tipo militares no mercado brasileiro. O veículo especial Big Food, com pneu de 1,60 m de altura por 1,10 m de largura, pesando 6 toneladas, foi a atração para os visitantes do Salão do Automóvel. Considerado um dos automóvels com melhor relação com os perigos do Brasil, o Sport 99 é caracterizado por suas inovações que acentuam o padrão de comporso de segurança. Derivado da plataforma do model, o Mercury Cooper é um cubê esportivo de 4 lugares com tração de anteio, projetado para ser bem diferente dos outros veículos de sua categoria. O Ford Libre, carro conceito do tipo convencível, também é derivado de uma das mais versáteis plataformas da Ford, a do Fiesta. O Ford Libre, carro conceito do tipo convencível, também é derivado de uma das mais versáteis